Um boi foi encontrado abandonado dentro de um carro numa estrada. Os policiais encontraram o carro em uma área de difícil acesso. O boi foi deixado dentro da fazenda de onde ele tinha sido furtado. Depois de muito esforço da equipe, o animal que apresentava sinais de cansaço foi retirado do carro. O dono do veículo ainda não foi identificado. O caso aconteceu no interior do Ceará. E você não esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar no inscreva-se embaixo da sua tela e ative também o sininho para receber todas as notificações.